O Brasil receberá na semana que vem, entre 23 e 25 de março, a visita do chanceler da Eslovênia, o senhor Carl Eriavet. Será a primeira visita que o senhor Eriavet fará ao Brasil e essa visita se dá no contexto de uma aproximação recente entre os dois países. O Brasil e a Eslovênia têm uma série de possibilidades de cooperação, como na área portuária, em que há um importante porto na costa da Eslovênia, que é de interesse para exportadores brasileiros utilizar para acessar a Europa Central. Além disso, há importantes oportunidades de cooperação na área de biotecnologia e fármacos. Em sua visita ao Brasil, o chanceler Eriavet será recebido pelo vice-presidente Michel Temer, pelo nosso ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Terá ainda, fará ainda uma visita a São Paulo, sendo recebido pelo vice-governador Márcio França e terá ainda, participará ainda de importantes encontros na Fiesp, ligados a oportunidades comerciais. No Itamaraty, no seu encontro com o ministro Mauro Vieira, esperamos que o ministro Eriavet trate de temas de interesse bilateral na área política, como a situação dos Balcãos, o quadro europeu, e também demonstre interesse em saber como está o processo de integração da América do Sul e o processo de negociação do Acordo União Europeia-Mecosul. No final, é uma visita que, mais uma vez, aproxima o Brasil de um importante país dos Balcãos, um país que é um dos mais bem-sucedidos da sua região e com os quais as relações são excelentes.